Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Na última aula falamos sobre o treinamento técnico e agora vamos falar sobre a responsabilidade do profissional de educação física no treinamento do esporte. Bom, o profissional de educação física, aquele que é formado em educação física, ele tem funções muito importantes dentro do contexto do esporte. Entre eles existe a consolidação e o planejamento de ensino, correção e aplicação de cada habilidade motora. Lembrando que a habilidade motora, ela não nasce com o indivíduo, ela é desenvolvida a partir de seu nascimento. Então, quando nós pensarmos em profissional de educação física, é importante que o profissional planeje o seu ensino, quando necessário corrijam os movimentos vinculados a todas as habilidades possíveis do jogo. Ainda é preciso organização e controle do aprendizado e atender as mais relevantes e eficientes habilidades para o jogo. Então, quando trabalhar com o futebol, pensem sempre no futebol e como que o aprendizado do aluno vai acontecer de acordo com as características desse esporte. Ainda, a questão do desenvolvimento do movimento correto de cada fundamento básico do esporte. Nós vimos os fundamentos básicos do futsal e os fundamentos básicos do esporte como um todo, do futsal e do futebol, e as divergências entre autores. Mas, é importante saber que o desenvolvimento tem que ser correto, o fundamento tem que ser desenvolvido sempre do geral para o específico. Ainda é importante também que o treinamento, ele em determinados momentos, principalmente quando se avança o nível, é preciso que as situações reais sejam próximas do jogo. Então, a iniciação ao esporte é diferente ao treinamento avançado. Eu identificar em que nível está o meu grupo de pessoas é importante para o desenvolvimento do próprio treinamento em relação ao que se quer como objetivo. Então, saber em que nível que os meus alunos, os meus atletas estão, é importante para o treinamento que eu vou aplicar. Para isso, as metodologias de ensino existem justamente para adequar as estratégias em relação aos objetivos. E o futebol e o futsal, eles têm características básicas da produção de esforço intermitente. E mesmo com a imprevisibilidade das ações, porque são esportes que por características são imprevisíveis, pode-se reconhecer um número de aspectos que levam ao praticante se tornar cada vez melhor. Para isso servem as metodologias de ensino. E na discussão metodológica dos esportes coletivos, nós vamos falar de dois princípios que estão apoiados por correntes psicológicas, que são o analítico sintético e o global funcional. Nós vamos estudar basicamente esses dois. Existem outros, mas dentro do contexto do futsal e do futebol, esses dois dão bastante suporte para o desenvolvimento do futebol e do pessoal, independentemente do nível do praticante. Bom, o método global funcional e o método analítico sintético são bem diferentes entre eles. Por exemplo, o analítico sintético, ele parte do conhecido ou desconhecido, ele também tem a premissa de ter das partes ao todo, do fácil para o difícil, diminuição da ajuda, do simples para o complexo, aproximação gradativa, divisão dos movimentos em fases funcionais, entre outras características. Ou seja, a grande característica de fato do método analítico sintético é o processo de ensino, vivência e aprendizagem realizado em partes, em etapas, detalhando as habilidades motoras correspondentes. Agora, o método global funcional, ele apoia-se na corrente psicológica, onde o todo é mais do que a soma das partes. Ele é formado por esferas completas em si mesmo e que se completam. Então, no caso do método global funcional, aprende-se a jogar jogando. Existe também a série de jogos, investe no desenvolvimento da inteligência tática. O método global funcional, ele é mais centrado no jogo propriamente dito. E o principal, a principal característica desse método é o aprender a jogar jogando. Tá certo? Então, não se esqueçam dessas características dos dois métodos. Tá ok? Bom, mas o mais importante é a gente falar também sobre as vantagens e desvantagens desses dois métodos. Vejam bem, nenhum método é melhor que o outro, e o outro método não é melhor que o um. Eles são métodos que possuem características diferentes, têm a sua importância, devem ser utilizados em momentos diferentes e vamos falar sobre as vantagens e desvantagens. Por exemplo, as vantagens do método analítico sintético, por exemplo, está vinculada à possibilidade de executar corretamente o movimento, justamente porque ele é fragmentado, possibilita mais êxito na execução, favorece a possibilidade de correção do movimento, movimento, inibe conflitos tanto físico quanto social, garante uma certa qualidade na execução dos movimentos, ou seja, tem suas vantagens, assim como as suas desvantagens. O método analítico sintético tem uma grande desvantagem, tem grandes desvantagens, como por exemplo, não atende o desejo de jogar, desfavorece a criatividade, porque é feito em partes, separa a técnica da tática e desfavorece as trocas sociais, pois o método analítico sintético, geralmente ele está vinculado com exercícios em poucas pessoas. Quando nós falamos do método global funcional, este também tem suas vantagens e suas desvantagens. O método global funcional, por exemplo, em vantagens, atende o desejo de jogar, justamente porque a grande característica desse método é aprender a jogar jogando. As habilidades são aprendidas dentro do próprio contexto do jogo. Técnica e tática, elas são juntas, são aprendidas, são desenvolvidas ao mesmo tempo. Favorece as experiências do jogo e ainda também favorece as trocas materiais, as trocas sociais, desculpe. E outra vantagem muito importante desse método é requerer pouco material. Esse método global funcional requer pouco material. O analítico sintético precisa de mais material para o seu desenvolvimento. As desvantagens do método global funcional, assim como tem no analítico sintético, está vinculada, como por exemplo, ao processo de informação. Existem muitas informações ao mesmo tempo e muitas vezes o aluno não consegue assimilar, ou até mesmo o atleta. Execução errada das habilidades acontece bem mais do que no método analítico sintético. O desfavorecimento da relação com a bola em alguns momentos do jogo, porque se se aprende a jogar jogando, pode acontecer também momentos de exclusão. Então vejam bem, nenhum método é melhor do que o outro. Existem vantagens e desvantagens. Existe a necessidade do professor de educação física saber qual método usar em qual momento. Ok? Então, quando a gente fala sobre os métodos, nós temos que comentar sobre as possibilidades das novas teorias metodológicas, das novas correntes, como por exemplo, privilegiar as atividades que contemplam a tomada de decisão, essas vinculadas com as capacidades coordenativas, lembrem disso, né? Vincular os exercícios, os jogos, as atividades com o objetivo central do esporte, especificidade, e ainda vincular os aspectos técnicos às características da tática específica. Ou seja, o esporte é técnico, tático, físico, fisiológico e psicológico. Em relação a essas possibilidades metodológicas, é interessante que favoreça a prática dos fundamentos e habilidade desde o início, considerando que o esporte é coletivo, e é um contexto de variáveis dinâmicas, o esporte é imprevisível e dinâmico, formar um praticante crítico que possa cada vez mais ter consciência do que está realizando. É importante que nós tenhamos um aluno, um atleta que seja emancipado, que seja crítico, que saiba o que está fazendo e tenha a possibilidade de tomar decisões. Vou deixar para vocês a perguntinha do Tio Moa, olha só, aqui eu elaborei um exercício para vocês resolverem, baseando-se nessa aula, tem um enunciado na discussão metodológica dos esportes coletivos, existem dois princípios apoiados que nós vimos agora em diferentes teorias psicológicas e que dão suporte para o ensino e aprendizagem do esporte. Existem três acerções, um, dois e três, e elas correspondem aos métodos que vocês estão vendo aí abaixo, analítico sintético ou global funcional. Na próxima aula, então, nós vamos começar resolvendo e discutindo esse exercício e vamos dando sequência nas nossas aulas, certo? Se tiverem dúvidas, tragam para as aulas. Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço a todos e até a próxima aula.